Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres, trago para vocês aí mais aulas aí agora para assuntos de sextos anos, sétimos anos, oitavos e nonos anos e assim por diante. Algumas pessoas pediram para postar vídeos também para sextos anos, é fundamental, tá? E eu vou estar postando para vocês agora uma sequência de vídeos como esse, tá bom? Então, no caso aqui, esse assunto de hoje é a expressão enumérica, tá? Onde tem parênteses, coxetes e chaves e a gente vai trabalhar com vocês aí para estar ajudando vocês aí em sala de aula. Não esquece de se inscrever no canal para receber notificações de vídeos como esse e deixar o like aí também, tá? Que está ajudando o canal a cada vez mais crescer e está postando novos vídeos para vocês. Vamos lá para a questão. O primeiro passo aqui na questão é o seguinte, na expressão enumérica a gente sabe que existe parênteses, coxetes e chaves. Nesse caso aqui ele não existe a chave, só existe o parênteses, certo? Então aqui é o seguinte, vamos lá. Primeiro passo, eu vou repetir o 50, certo? Mais o cochete e vou subtrair aqui, ó. 30 menos 5 ia dar 25, não é isso? Então menos, nesse caso aqui eu vou eliminar o parênteses, esse parênteses aqui para mim não me interessa, eu gravei isso aí, ó. Parênteses não interessa, cochete não interessa, chave não interessa também. Então nesse caso aqui eu vou eliminar o parênteses. E me interessa? Não. 12 menos 3, quanto é que dá aqui 12 menos 3? Vai dar exatamente 9. E vou fechar o meu cochete, ok? Vou continuar. 50 mais, cochete me interessa? Não. Então vou eliminar ele também, ó. 25 menos 9, vai dar 16. 50 mais 16, vai dar 66, finalizando minha operação, tá? É bem fácilzinho, é só eliminar aquele que você não quer. Aquele que eu não quero, tchau. E bênção, beleza? Tá gostando? Deixa o like aí no final do vídeo, beleza? Vamos lá. 60 menos, cochete. Aqui é o 45 menos 10, eu posso subtrair já, ó. 45 menos 10 vai dar 35. Menos, parênteses não interessa? Não. Então vamos eliminar esse danado aqui. 20 tirando 12 vai dar 8. Vai sobrar o 2. E vou fechar aqui o cochete. Então se eu pegar o 60 menos, cochete me pertence? Não. Então corta esse danado. Então vou eliminar aqui, ó. 35 tirando 8. 35, tirei 8. Então 8 para 15 vai dar 7. Vem 1 para cá. 1 para 3 vai dar 2. 27. E eu vou somar com 2, ó. Então mais 2. 27 com 2, 29. É isso? Então vou botar 29 aqui, ó. E para finalizar, 60 tirando menos 29. 60 menos 29. Subtração, né? 9 para chegar em 10 vai dar 1. É isso aí. 1 para cá. 3 para 6 vai dar 3. 31. Então 31 vai ser minha operação final. Você vira que eu eliminei aquilo que eu não quero. Eliminei aquilo que eu não quero. No final, subtraí normalmente. É isso? Vamos para a próxima questão. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só abaixar ela aqui um pouquinho. Pronto. Chegou. Essa questão aqui agora, vocês trazem para vocês aqui, é uma questão de que ela é completa. Ela envolve parênteses, cocheio de chave. Lembre-se que parênteses e cocheio de chave não me pertence. Não é isso? Vamos lá. Vou dar a cor aqui, vai ficar um pouquinho bonito. 42 menos chave. Ué, 20 menos 6 pode subtrair, né? Vai dar 14 menos. Fecha a cochete. Desculpa, abre a cochete. 12 menos parênteses, ó. Parênteses e me pertence? Não. Subtrai esse danado. 11 menos 4 vai dar quanto? 7. Vai sobrar esse 1 aqui. Fecha a cochete. Fecha a chave. Tá gostando? Deixa o like aí, tá? Não esquece de deixar o like para ajudar o canal. 42 menos chave. 14 menos, ó. Cocheio de 7? Não. Corta esse danado. Então, 12 menos 7 vai dar 5. 5 menos 1 vai dar 4. Isso. Fecha a chave, tá? 42 menos... Vou eliminar esse danado aqui, ó. Vou eliminar agora a chave. Chave pertence? Não. 14 menos 4 vai dar 10. 42 menos 10, 32, finalizando minha operação. É bem fácil, pessoal, tá? É só seguir o passo a passo. Aquele que não me pertence, tá? Deixa o like aí para ajudar no canal. Deixa o comentário no final do vídeo também, tá bom? 34 menos chave. 30 menos cochete. 20 menos 9 vai dar 11. Menos... Parênteses serve? Não. 8 menos 3 vai dar 5. Aqui eu vou fechar o cochete. Vai sobrar o 2. E vou fechar com a minha chave. Beleza? Continuando. 34 menos chave. 30 menos... Cochete serve? Não, professor. Subtrai. 11 menos 5. 11 menos 5 dá 6. Deixa eu apagar a borrachinha aqui. Faz um pedacinho aqui que não me pertence. Pronto. Bora, dá nada. Não quer pegar a minha borrachinha agora. Me ajude. Pronto. 11 menos 5 vai dar 6. Repete o 2. Fecha a chave. 34 menos... Aí agora... Chave pertence? Não, professor. Então... Tire dessa desgraça daí. Vamos lá. 30 menos 6 vai dar 24. É isso. Tira 2. Vai sobrar 22. Então, vamos lá. 30 menos 6 vai dar 24. Tirando 2 vai sobrar 22. Então, vai ficar 34 menos 22. Interação normal. Conta de padaria, tá? 2 para 4 vai dar 2. Vem 1 para cá. É isso? Não. 2 para 4 vai dar 2. 2 para 3 vai dar 1. Vai dar 12. Se eu pegar o 12 e somar com 1, 22 vai dar 34. É a prova real, tá? Somando isso e com esse, tem que dar isso. Somando isso e com esse, tem que dar isso. Tá bom? Então, a resposta aqui, ó. 12. Finalizou a questão. Tá bom? Você vê que não tem o que fazer. É bem fácil. É básico. Subtrai... Faz o cálculo do parêntese. Faz o cálculo do coxete. Faz o cálculo da chave. Tá? E tchau e bênção para todo mundo que acompanha o canal do professor Marcos Torres. Tá bom? Não esquece de deixar o like, tá? Que ajuda o professor. Deixa o like agora. Aproveita para não esquecer. Deixa o like. Tá? Se inscreve no canal e compartilha com os amigos de vocês também para estar ajudando o canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deixa o comentário também no vídeo, tá? Se você precisar de algum assunto que queira, deixa o comentário no vídeo que eu vou postar um assunto para você exclusivo no canal. Tá bom? Até o próximo vídeo e fui-me! Tchau! 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 Tchau!